Tô com minhas poderosas Olha como eu tô na esquerda A mulher do prefeito É Macaco louco Eu acho que as meninas poderosas estão aí Você não quer ver o que é? Macaco louco, tem três meninas aí na porta Eu não sei que eu acho que é Eu nem lembrava aquela palavra, mano Ela aparecia no pescoço Assim cortada Oi Macaco? Você está louco, Macaco Mas não tem outra Ai, eu tenho pena de gastar Eu faço, calma Meu Deus Você faz difícil Eu tenho pena de gastar Vem, vem, vem É, o Lucas e o Tills São a senhorita bela O Tills Aparece assim também O Tills só aparece assim